Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça colocou a Força Nacional de Segurança Pública à disposição do estado do Amazonas. Uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, deixou pelo menos 60 mortos. O repórter Paula Sálvia tem outras informações para a gente, direto do Palácio Planalto. Oi, Paulo. Oi, Leandro. Boa tarde. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já está a caminho de Manaus. À noite, se reúne com o governador José Melo de Oliveira. Eles vão discutir a situação do complexo penitenciário Anísio Jobim. Como você falou, o Ministério da Justiça já ofereceu o envio de homens da Força Nacional de Segurança Pública ao estado, bem como a transferência de presidiários do complexo penitenciário Anísio Jobim para presídios federais. Por telefone, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também conversou com o secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas e ofereceu um auxílio do governo federal para a elaboração de um plano estadual de combate ao tráfico de drogas. Ao que tudo indica, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, foi uma briga entre facções rivais dentro do presídio que levou a esta rebelião. E estas mesmas facções disputam o tráfico de drogas no estado do Amazonas. Na semana passada, o Fundo Penitenciário Nacional transferiu R$ 1,2 bilhão para 24 estados e o Distrito Federal investirem na modernização de seus sistemas prisionais, entre eles o estado do Amazonas. Em nota, o governador do estado, José Melo de Oliveira, afirmou que vai utilizar a parte de recursos que coube ao estado, R$ 44,7 milhões para modernizar o sistema prisional amazonense. Ao todo, o Brasil conta atualmente com 622 mil presidiários. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá bom, Paulo. Obrigado pelas suas informações. E já está em vigor o novo salário mínimo. Ele passou de R$ 880 para R$ 937. O aumento deve injetar cerca de R$ 38 bilhões no mercado brasileiro. Segundo o Ministério do Planejamento, o novo mínimo deve gerar efeitos positivos na economia. Desde 2010 é assim. Começa o ano e com ele entra em vigor um novo salário mínimo. É, sempre ajuda, né? O reajuste de 6,47% elevou o valor do mínimo de R$ 880 para R$ 937. Dá, dá. Pelo menos em iogurte, uma surutinha para as crianças dá. Realmente não é muito, mas de certa forma recupera o poder de compra. Dá para comprar bastante, senhor. Com a ajuda do gerente deste supermercado, nós colocamos no carrinho quantos produtos da cesta básica é possível levar a mais com os R$ 57. A quantidade surpreendeu. Um quilo de farinha de mandioca, três quilos de feijão, cinco quilos de arroz, um quilo de macarrão, um quilo de açúcar, um de sal, leite em pó, dois pacotes de biscoito, um sachê de molho de tomate e um litro de óleo de soja. Tudo isso depende das marcas escolhidas, é claro. Sempre dá para levar, né? A intenção é levar algumas coisas a mais. Acredito que com o aumento dá para levar algumas coisas a mais. Milhões de aposentados e trabalhadores brasileiros têm como renda o salário mínimo. Por isso, segundo cálculos do Ministério do Planejamento, o reajuste de R$ 57 vai injetar diretamente na economia do país cerca de R$ 38,6 bilhões este ano. Um volume de recursos que vai ajudar a movimentar principalmente o varejo. Com esse aumento de R$ 57 do salário mínimo, essas pessoas vão gastar com certeza em alimento. E gastando em alimento, eles vão vir para o supermercado. E vindo para o supermercado, a gente vai ter uma perspectiva que nós vamos também melhorar um pouco o nosso movimento. O listamento militar deste ano já pode ser feito pela internet em quase todos os estados brasileiros. Os jovens do sexo masculino, que completam 18 anos em 2017, devem se inscrever até o último dia do mês de junho. O listamento online deve racionalizar o processo e evitar deslocamentos sem necessidade até as juntas de serviço militar. Após o listamento, o jovem será informado sobre a data de apresentação no quartel, onde será selecionado ou dispensado. Os documentos necessários são a certidão de nascimento ou carteiras de identidade de motorista ou de trabalho, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. E nós voltamos às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho